Eram praticamente oito horas e dez minutos que a aeronave do tipo D2 FDF da companhia Fly Angola aterrava na pista do aeroporto de Olinda Rodrigues, onde mereceu um banho d'água. A bordo, 40 passageiros. A viagem foi boa, graças a Deus mais uma vez a Fly faz este voo para a nossa província, estamos de parabéns. Estávamos limitados, estou com uma companhia, agora são duas. No avião, as medidas de biossegurança são obrigatórias. É uma limpeza, desinfetação após descolagem e aterragem e a entrada aos passageiros, a gente também faz uma desinfetação. Para os passageiros que embarcaram para Luanda, esta é mais uma opção que facilita viajar-se em qualquer momento da semana. Agradecemos a iniciativa da empresa no sentido de facilitar a vida dos cidadãos. Em questões de visita, em questões de trabalho, independentemente de estarmos só a guardar as quartas-feiras, as terças-feiras já temos uma outra companhia. Negro João, piloto há mais de 30 anos, fala sobre a rota que bem conhece. Neste tipo de aeronave já andei no longo curso, voltei para aqui, sinto-me em casa, estou familiarizado. A companhia vai operar duas vezes por semana. Nós estamos com preços competitivos no mercado, que começam com 66 mil ruanzas, que é uma tarifa que permite às pessoas poderem viajar sem precisar despachar bagagem. A Fly Angola realiza voos para Dundu Lubango Cabinda e agora Saurimo. Contra oível? K九andis A Dumbu O que é isso?